Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada, mais uma história que o povo conta. Pessoal, estou filmando na área rural da cidade de Assis, São Paulo, onde eu vim aqui mostrar pra vocês essa casa e contar aqui pra vocês a história do local. Dá uma olhada pra vocês verem essa casa. Estamos andando aqui na plantação de soja. Aqui do lado um pequeno rio, um riacho, né? Riacho, brejo. E aqui na frente, mais essa casa, onde, como falo pra vocês, toda casa abandonada tem várias histórias. Essa casa aí, ela tem 60 anos aí de construção. Nesses 60 anos passaram-se muitas famílias nessa casa. Então são muitas as histórias. E eu vou contar aqui pra vocês uma delas. Uma que me passaram. Mas, como falo pra vocês, pode ser que tenham outras, né? Outras histórias. Porque nunca que uma casa em área rural, ela vai ter passado apenas uma única família. Não tô certo, meu amigo, minha amiga. Não é verdade? Dificilmente você acha uma casa em área rural que tenha morado apenas uma família. E olha só. Essa daqui já está caindo um pouco dela. A gente vê que tá caindo. Ação aí do tempo, né? E essa casa, pessoal, essa casa aqui tem uma história um tanto quanto diferente aí que a gente conta pra vocês. Nessa casa morou aí um homem. Há 20 anos atrás, ele veio do Mato Grosso e pediu serviço aqui pro fazendeiro, dono da época aqui. E o fazendeiro deu o serviço e deu a casa pra ele morar. Ele trabalhava até bem, mexia com gado. Com dois anos, ele morando aqui, ele nunca deu problema pro fazendeiro. Nunca deu um problema aí pro fazendeiro. Mas, pessoal, depois de dois anos, esse homem aí, que tinha mais ou menos aí uns 35 anos de idade, ele começou a dar problemas aí pro fazendeiro, tá? Esse fazendeiro aí, ele tinha uma sobrinha. E esse homem começou se engraçar pro lado da sobrinha do fazendeiro, sabe? A sobrinha não queria nada, mas ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu de paixão pela sobrinha do fazendeiro. E ele começou a perseguir essa sobrinha. Ele começou a perseguir. E o fazendeiro chamou a atenção dele uma vez. Ele falou que tudo bem, não ia fazer mais nada, não ia mais tentar ficar com ela. Ela não queria mesmo. E aí tudo bem. Passou-se mais algum tempo. E aí me contaram que um certo dia essa sobrinha estava andando a cavalos aqui. E numa mata aqui embaixo ela se deparou aí com o funcionário. e esse funcionário nesse dia dizem que ele estava mais alterado. E nesse dia ele tentou pegar essa moça à força. O fazendeiro estava por perto e ele correu na hora lá. Chegando lá ele pegou e empurrou o o empregado o empregado passou a mão na cinta e puxou um punhal e deu duas punhaladas no peito desse fazendeiro. Duas punhaladas certeiras. E infelizmente esse fazendeiro não resistiu e morreu. Nesse rolo todo esse homem fugiu. pouco tempo depois ele foi capturado foi preso e dizem que pegou lá vários anos de cadeia. Então a gente tira de exemplo de uma história dessa que quando alguma coisa na sua vida começa a te dar problemas corta corta pela raiz corta pela raiz não adianta você pegar e tentar costurar como ele fez. Se esse funcionário ele tivesse sido demitido na primeira vez que ele demonstrou esse problema hoje esse fazendeiro estaria vivo entre nós aqui. Não é verdade meu amigo minha amiga? Então a gente traz de exemplo essa história mais essa história para a gente tomar de exemplo. então quando alguma coisa não vai não vai bem a gente já tem que cortar pela raiz e aqui a casa dá uma olhada eu vou ver se eu consigo entrar lá pessoal para me mostrar os cômodos aqui da casa vai ser vai ser duro entrar olha muito entulho eu vou ver se eu consigo passar por esse vão aqui pessoal tem um vão aqui na parede deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui olha só pronto passei pelo vão aqui melhor do que a gente arriscar passando por cima de entulhos né pessoal aqui tem uma saída mas a gente vê que tem árvore ali atrapalhando e dá uma olhada na casa uma casa até grande né pessoal para a época aí ó mas como falei para vocês é provavelmente nessa casa tenha morado outras famílias né famílias maiores e por fim morou aí esse digamos jagunço né que acabou com a vida aí do seu próprio patrão olha só olha o fogãozinho além ali ó tomado pelo mato dá uma olhada pessoal ó ó dá uma olhada nesse cactos aqui ó nasceu em cima ó ó em cima da telha ó pessoal ali é até perigoso da gente ir ó tá vendo como é que tá caindo é ali até perigoso da gente ir para essa casa não cair em cima ó aqui mais um quartinho ó mais um quarto uma casa aí com tijolinhos ó tijolinhos é estilo tijolo baiano mas esse tem dois furinhos tá ele tem dois furos ele não é maciço né as janelas ó eram janelas ó armação de madeira e a famosa tramela e essa casa vai ao chão logo logo dá uma olhada para vocês ver como que o reboco começou a cair ó e logo logo vai ao chão e é isso aí deixa eu ver se eu consigo sair por aqui para a gente finalizar mais um vídeo mais uma história aí para vocês deixa eu olhar bem esse chão aqui porque realmente local aqui é de difícil acesso aí passei pessoal ó consegui consegui passar aqui por baixo ó deixa eu mostrar essa parte de trás aqui olha só e é isso aí espero que tenham gostado mais um vídeo mais uma história não esqueça comenta compartilha deixa o like e se inscreva você que não é inscrito pessoal um abraço e até o próximo vídeo tchau amigos meu amigo e minha amiga que for de Maringá e região ou até mesmo você que mora longe mas vai passar por Maringá e quer ficar sossegado em um ambiente com piscina churrasqueira quarto para descansar ampla cozinha entre em contato com o número que está aparecendo aí na sua tela e já reserve o dia o horário maiores informações tratar com o número que está aparecendo aí na sua tela fale com o nosso amigo Anderson tá um local aí muito gostoso um local aí para passar momentos agradáveis fazer aquele churrasquinho né pessoal bem legal mesmo né olha só que maravilha de local beleza então para fugir do estresse aí do dia a dia já reserve o seu dia o seu horário com o nosso amigo Anderson o número está aparecendo aí na sua tela essa TV guardar tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu hipótese tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV guardar o seu hipótese tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira nessa TV guardar os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais